Todos de olho no Camisa 10. Lenízio, ex-seleção brasileira de futebol. O atleta se alongou e aqueceu com os colegas de equipe. Tirou fotos com os torcedores e não escondeu a expectativa de estar de volta às quadras. Fiquei muito feliz de poder voltar como atleta e poder jogar com grandes jogadores também, sem dar força do campeonato, um campeonato de muito alto nível técnico. Então espero poder contribuir para que Neves possa conquistar o título. Na arquibancada, o pai do atacante acompanhava o retorno do filho. Em quadra, Lenízio demonstrou boa movimentação e deu várias assistências. Éder fez o primeiro de Neves. Lenízio saiu e quando voltou, deu sorte para João aumentar o placar. Depois do intervalo com o uniforme amarelo, foi a vez do atacante mostrar que a habilidade continua a mesma. E teve mais para a vibração do torcedor. Lenízio, 4 a 0. Tainan e Ademir também ampliaram. E quem fechou a goleada foi Lenízio, de novo, com este golaço. Final de partida, Neves Paulista 7, Monte Abrasílio 1-0. A estreia é sempre um pouco mais complicada, né? A cabeça quer uma coisa e o corpo não obedece. Mas foi bom, foi bom pelos três gols. Acho que pude ajudar aí a equipe. E agora é da sequência. Já conheci um pouco os companheiros. Espero melhorar para daqui para frente. Com a goleada em cima de Monte Abrasílio, Neves Paulista mostra porque é uma das favoritas ao título da Copa TVTem de Futsal 2014. No ataque que reúne um campeão mundial, o time promete dar trabalho aos adversários. Sabemos que todo mundo montou uma equipe forte também. Tem algumas equipes também que tem algumas contratações. Mas a gente sabe que dentro de casa, com a nossa torcida, com a nossa contratação do Lenízio também, a gente vai chegar forte nas finais. A torcida aprovou a nova contratação e já tem um novo ídolo. Acho que Neves Paulista tem um futsal muito bom e com a contratação, só alegria, né? Vamos em busca do tempo.